O mistério dos sobrenaturais poderia encontrar no meu caminho Tudo isso trocando em teu carinho, que eu acho que vale muito mais Brigaria com índios canibais como outrora os padres da Bahia Passaria os conflitos na Turquia, bancaria um circo sem palhaços Pra ter todo o conforto nos teus braços, qualquer coisa no mundo enfrentaria Eu pretendo viver do seu amor Todo dia ter beijo e ter carinho Eu cansei de viver assim sozinho, de dizer que sou grande sofredor Eu preciso sentir o seu calor, que viver sem a sua companhia Minha vida pra morte eu daria, minha perna negava os últimos passos Pra ter o conforto nos teus braços, eu no mundo de tudo enfrentaria A espera cruel é a do jazido, que na vida é a única recompensa Mas se é grande o amor que a gente pensa, pois enfrenta os momentos de perigo Preferindo estar assim contigo e aconchego da tua companhia Pois o medo da morte eu não teria, apesar de esqueletos e cangaços Pra ter todo o carinho nos teus braços, qualquer coisa no mundo enfrentaria Seu amor é ainda quem comanda o seu nome gravado no meu peito Sem você eu não vivo satisfeito e nem nego que faça propaganda Que sem ter mais você da minha banda, minha cama parece tá vazia A comida parece ficar fria e minha terra tá seca e sem bobaços Para ter o conforto nos teus braços, eu no mundo de tudo enfrentaria Igual uma sereia imaginária, o ventão, uma santa em meu andor Eu não posso viver sem teu amor e nem quero fugir da tua área Preferir uma penitenciária, onde tem a revolta todo dia Um carrasco com sua antipatia, com as portas, guilhotinas e laços Para ter o carinho nos teus braços, qualquer coisa no mundo enfrentaria Nosso amor que ainda é escondido, eu nem quero pra o mundo publicar Mas você se decide me amar, eu não digo que o amor é proibido Eu enfrento até mesmo o seu marido e o seu pai que tiver na rodovia Eu enfrento um canhão de artilharia, nem que vire uma vítima dos balaços Para ter o conforto nos teus braços, eu no mundo de tudo enfrentaria Eu só posso dizer que no presente para mim nada existe de obscuro Porém quero contar com teu futuro e teu amor sem de mim viver ausente Para não me tornar um indigente sem amigo, família e moradia E alguém sacudindo uma macia, pão bofado, partido em três pedaços Para ter o carinho nos teus braços, qualquer coisa no mundo enfrentaria Eu de nada me sinto arrependido, de ter dado meu peito sofredor Que eu quero até mesmo o seu amor como estrela que brilha em meu partido Que viver sem você eu já duvido, que a paz será minha companhia Minha noite faz mais trevosa e fria para viver sem carinhos e amassos Para ter o conforto nos teus braços, eu de tudo no mundo enfrentaria Para ter o calor na tua mão Topar e as areias no deserto Pra o teu corpo de mim ficar bem perto Topar e as lágrimas no vulcão Preferível viver na solidão Que viver sem a tua simpatia Sendo escravo de uma destilaria Sem caminhos, sem canas, nem bagaços E para ter o carinho nos teus braços, qualquer coisa no mundo enfrentaria E para ter o carinho nos teus braços, é muito bem排ante E para ter o carinho teus guardada E para ter o carinho nos teusурas E para ter o carinho nos teus Tombaço E para ter o carinho nos teus posá E para ter o carinho nos teus reto E para ter o carinho nos teus